Julgueis que venho abolir? 25 de março do ano 2000 A este mundo vim para mostrar a toda a humanidade que a vida não consiste só naquilo que o homem quer para si, mas ela vale muito mais quando se busca seu Deus, o Criador de todas as coisas. Se assim fosse, o pensamento de cada um não teria esta miséria humana. Lembrem-se, meus filhos, que mesmo sendo o autor da vida, até eu fui tentado três vezes no deserto. Então, quanto mais vocês, que não sabem definir o certo, se ouvissem só a mim, tudo estaria diferente. O meu país, quero dizer a minha terra, seria um lugar só de misericórdia e não de maldade. Jamais aqui cresceria ódio, vingança, desrespeito e falta de amor ao próximo. Nada disso aqui existiria, assim como não vai mais haver depois da minha vinda gloriosa. As nações não querem mais se ajustar. Os religiosos vivem num clima de injustiça e os dirigentes já não querem mais acordo. O meu vigário, Papa João Paulo II, mesmo pedindo perdão, não está sendo compreendido. O que mais quer este povo? Briga? Morte? Vingança? Miséria? Pois, se é assim que querem, darei espaço para o meu inimigo cumprir as Escrituras. Mas, ai desses que não querem um pedido de perdão e só dizem, erros, muitos erros a Igreja Católica cometeu. Mas a vós pergunto, homens de pouca fé, qual de vocês que não errou? Se me disseres que não erraste, os teus pecados serão bem maiores. A tua descendência é uma só, e não houve duas. Tudo começou por Adão e Eva, e o sangue ainda é o mesmo. A única diferença são as nacionalidades, onde me culpam até hoje por esta divisão. O que foi que fiz com a torre de Babel? Gênesis 11, 1, 9 Confundi sua língua para não serem curiosos, e virem a querer descobrir os mistérios de Deus e chegar até o céu. Assim está sendo com a terra santa. Querem eles ser os donos de todos os lugares santos, mas um só é o dono, que sou eu, Jesus, o Salvador da humanidade. Meu povo, não busqueis vós mais esperança pelas coisas deste mundo. Buscai a mim o mais rápido possível, e vinde morar comigo. Está tão próximo a dar o último sinal. Não entreis em atritos uns com os outros, mas entrai em acordo e dai as mãos. Abre os vossos corações e chegai-vos a mim, pois eu sou manso e humilde. Não deis mais ouvido a esta política suja, pois nem o vosso salário, até hoje, veio a ser justo. É palavra, só palavra de promessa que um dia vai melhorar. Se esta gente não sabe perdoar, quanto mais amar. Para se ter amor, tem que haver primeiro misericórdia dos que mais vêm sofrendo. E isto não está existindo. Quando ofereci a Abraão uma nova terra, entre os contra, puseram barreira para ver o sangue correr sobre a terra. E depois foi com Moisés, e aí vem vindo assim até hoje. Então, só falta se cumprir as escrituras. Pronto, tudo irá mudar. É só ter um pouco de paciência que a minha hora está chegando. Depois, tudo será dividido entre os filhos da luz. Jesus O que é 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 o que